E aí pessoal, seus lixudos, hoje eu tô com uma crise de rinite aqui, não vai dar pra gravar vídeo jogando games E hoje eu vou tentar fazer um Donald Trump bem realista nessa nova versão aí do Mid Journey Vamos fazer um Donald Trump fritando hambúrguer no McDonald's Não sei se vai dar certo, tá? Pesquisei aqui o prompt Aí eu coloquei aqui, ó, tá aí todas as... os comandos no prompt, né? As... como que fala? Os parâmetros, vamos ver se vai dar certo Essa opção, poxa vida aí Ai meu Deus do céu Vamos lá Ó, aceitou, vamos ver o que ele vai criar Olha lá Olha lá Tá gerando Será que vai ficar da hora ou vai ficar um lixão? Porque essa inteligência artificial é meio burra, né? Ficou legal, não? Xiii O que que é isso? Olha lá o Donald Trump Não ficou legal, não ficou da hora Vamos ver essa 3 aqui Essa 3 parece que ficou a melhorzinha Então é isso, ó Vocês tem que colocar vários parâmetros Até vocês encontrarem É... conseguir gerar a imagem perfeita Que vocês estão imaginando aí Vocês pode... Você cria uma base aqui Aí você vai modificando esses parâmetros Eu não vou fazer isso porque eu tô no celular Isso aqui dá um baita do trabalho Então... Eu vou esperar... Eu sarar dessa rinite Tipo eu gravar eu fazendo umas imagens no notebook Peraí Olha lá, vai mostrar Mãe, fecha a porta aí, por favor Gente chata Na hora que eu vou... Ninguém vem falar comigo O dia inteiro Na hora que eu pego essa merda Desse celular ou notebook Pra gravar alguma coisa Vem a tropa inteira em cima Pertubar É... inacreditável O... Hoje você vive em família As pessoas não podem te ver Você quieto Fazendo alguma coisa Porque vem todo mundo em cima de você Olha lá, gerou Não ficou legal Porque eu preciso ajustar Alguns parâmetros aqui, ó Não dá pra enganar ninguém Essa foto aqui Mas se você... Se eu tivesse tempo Tivesse no notebook Era só ajeitar A escala A luz A escala da luz, né Mas aí, ó Como ficou Não ficou da hora, não Mas aí, ó O Donald Trump fazendo O hambúrguer no McDonald's Zoado, hein? É isso aí Tchau